Música Música Lua que ilumina a minha vida Mas eu aprendi na minha vida Música 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 Amor seja o seu, vou pedir o seu dia, fazer o seu sonho meu, sonho de cada dia. Amor seja o seu, vou pedir o seu dia, fazer o seu sonho meu, e mais uma vez amado, poder acariciar o seu rosto como o meu, e mais uma vez amado, o presente que Deus me deu. Amor seja o seu, vou pedir o seu dia, fazer o seu dia, fazer o seu dia, fazer o seu dia.